Os bombardeios lançados por Israel contra a Faixa de Gaza deixaram 84 mortos e mais de 300 feridos nas últimas 24 horas, segundo informou nesta terça-feira o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo Hamas. Com estes dados, o total de mortos no território palestino sobe para 39.090, a maioria mulheres e crianças, enquanto o número de feridos chegou a 90.147 desde o início da guerra no dia 7 de outubro do ano passado. Além disso, estima-se que mais de 10 mil corpos permaneçam sob os escombros sem poderem ser resgatados pelas equipes de emergência e ambulâncias, devido à intensidade dos ataques das forças israelenses. O Exército de Israel realizou pelo menos 130 ataques ou bombardeios nas últimas 24 horas no leste da cidade de Caniunes, no sul, um local onde milhares de habitantes de Gaza chegaram nos últimos dois meses depois de fugirem de Rafah com o início da invasão israelense. Um comunicado do Exército Israelense nesta terça-feira garante que os bombardeios contra Caniunes atingiram armazéns de munições, postos de observação, edifícios usados pelos milicianos do Hamas e uma rota da rede de túneis do grupo na área. A ofensiva israelense está prestes a completar dez meses sem que, por enquanto, haja qualquer esperança de um pacto de trégua em uma faixa de Gaza devastada, onde ainda permanecem mais de uma centena de reféns israelenses.